Música Sem tantos lugares, como o dia lindo Guerras, rios e mares tocou Naquele caminho que o cego esperou No poço em Samaria passou Na aldeia de lebrosos amigos achou Uma irmã os consolou Na árvore um homem de longe ele avistou E em sua casa ficou O mesmo Deus e Senhor Hoje passa a mim A nossa história também quer tocar Com a mesma força e poder Incansável amor Que procura quem transformar Que transforma quem encontrar Com a mesma força e poder Com a mesma força e poder Ele continua a passar Incansavelmente insiste em me visitar Em meu coração Em meu coração quer ficar Com a mesma força e poder Que procura quem transformar Que transforma quem encontrar Com a mesma força e poder 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 Ó, vira-lhe cá